Lá onde a neve cai, sinos festejam a noite de Natal Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre por sob a lua tropical O Natal é sempre oração, oração de paz universal Lá onde a neve cai, sempre por sob a lua tropical O Natal é sempre oração, oração de paz universal 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 Oração de paz universal